Denúncia. Aumentou para 61 o número de mulheres de vários estados brasileiros que acusam o médico Roger Abdel-Massi de assédio sexual. Quando você olha em retrospectiva, você vê que isso foi um início de um movimento muito maior. Se você imaginar que nessa época não existia nada, não existia Me Too, não existia nada. Esses movimentos de vítimas e tal. E hoje você vê que as pessoas se juntam e as mulheres passaram a ter mais crédito quando fazem isso em conjunto. Não é uma. Você consegue criar um rolo compressor, sabe? E a verdade acaba aparecendo, acaba vindo à tona. Quando saiu a condenação de 278 anos, foi algo assim que repercutiu muito. Eu fui convidada, logo depois de tudo isso, para falar sobre o meu caso em uma universidade fora do Brasil. E foi ali que eu descobri a importância de falar sobre o meu caso, para que eu me curasse. E ali eu vi diante de dezenas de mulheres e eu fui contar a minha história lá. O porquê, a importância da denúncia. Foi para esse o chamado. A investigação Abdelmacy, ela mostrou três momentos do direito penal do Brasil. Porque quando a investigação começou, nós havíamos herdado da década de 40 uma legislação penal totalmente machista, onde a mulher, para poder fazer a sua expressão sobre o crime de estupro, ela tinha prazo certo, muito pequeno, e dependia, na maioria das vezes, da autorização de um marido, da autorização de um pai, dos familiares. Uma coisa totalmente arcaica, ultrapassada, fora da realidade do mundo que a gente vive. Hoje, a polícia, o Ministério Público, a Justiça, elas podem agir independentemente da vontade da vítima. Aconteceu o estupro, o Estado já pode imediatamente agir, como acontece no homicídio, no latocínio, no roubo. Aquilo que era totalmente escondido antes da investigação Abdelmacy, hoje ganhou foros de absoluta libertação da mulher. Sinto que existem avanços, especialmente no âmbito legislativo. Vários projetos de leis que foram aprovados, se tornaram lei, todos no sentido de dar proteção à dignidade da mulher. É uma mudança social e é global isso. E, historicamente, a gente sabe que a mulher sempre foi muito mais subordinada, principalmente sexualmente, durante umas épocas até tratadas com total descaso e com objeto. Quando vêm esses movimentos, a gente fica feliz porque é a sociedade mudando, é dando valor ao que a mulher quer, ao que a mulher pode, a defesa da mulher, a crença, e principalmente em relação a esses crimes. O crime de estupro e o crime de abuso são crimes muito de silêncio. É um crime que a gente não tem como provar. E aí a voz da mulher começa a ter importância nisso tudo. Isso vai empoderando as mulheres das suas próprias histórias. Mas eu acho que o Estado continua ineficaz, ineficiente, pro acolhimento. O Estado, eu digo todo o sistema de justiça, não falo só do judiciário. Falo do Ministério Público, falo das delegacias que são mal equipadas. Não tem em todas as cidades. Nós temos aí uma série de políticas públicas que poderiam estar concretizadas para que a gente mudasse esse quadro. A gente pensa que não, né? Que, ah, não, mas isso já está dominado. E você vê os casos aparecendo um atrás do outro. Então, quer dizer, é preciso lembrar para que isso não aconteça mais. A luta da mulher, ela não parou, né? Melhorou. A forma das mulheres denunciarem, mas não parou. E a omissão também da sociedade, né? Assim, eu me orgulho de ter participado, de ter trazido as vozes dessas mulheres. Sim, me orgulho disso. Mas dever cumprido ainda está bem longe, né?